Quer entrar no grupo grátis com as maiores gostosas do podcast? O link tá aqui embaixo, ó. Eu tô lá. Vamos entrar na parte que o povo quer saber. É, já tocando música. Menina, o que aconteceu que você acordou e falou assim eu acho que eu sou safadinha o bastante pra produzir um conteúdo um pouquinho mais hot? Então, eu já queria faz tempo, antes do meu 18. Eu já tava querendo, desde quando eu fazia clipe porque eu já ficava interessada nas meninas, né? Eu era safadinha desde sempre. Porque eu sempre gostei de menina mais velha. Você queria pegar suas amigas? As minhas amigas não, mas as meninas de clipe e as do Jobs, sim. Eu sempre gostei. As do Jobs, sim. As do Jobs, eu amo. Amamos. A siliconada, sabe? Aquelas grandonas. Negarral, negarral. É bem diferente de você. Você gosta de um oposto ali, né? É, é por isso que eu sou a bebezinha delas, né? No meu bordão. É. Aí, tipo assim, eu ia num clipe tudo. O meu empresário ficava até puto comigo, né? Porque eu ficava dando em cima de todas as mulheres dele. Aí... Você tava em cima na caruda. Eu mandava até mensagem, elogiando tudo. Eu mando até hoje. Mas não pras mulheres dele, pras outras mulheres. Mas você chega junto desse jeito. E aí, gata... Eu falo assim, ó. Eu falo assim, sou apaixonada. Nossa, que linda. Eu já cheguei assim. Mulher pode, né? Mulher pode, mulher pode. É, mulher pode. Porque se ela já entrar no papo, aí rolou. É, eu já falo, então. Você vai direto pras cabeças? Ai, gente, eu sou assim. Mas pra gravar ou não precisa gravar? Pode ser só pra pegar? Não, pra gravar é mais fácil, né? Agora pra pegar aí é sempre em festa, essas coisas. Tá, chove aqui e tal. É, aham. Tá. Sempre em festa. Mas se cair na rede... É, eu acho que é mais fácil ainda pelo Instagram, pra mandar mensagem. Curtir umas fotinhas, mandar um direct. Chuva de likes. Está ok, ó. Ela olha ali na coisa e fala, nossa, curtiu tudo. Vai falar, nossa, menina é psicopata. E você faz igual o homem quando vai chover. Calma, minha babaca, né? Manda nude? Você manda nude pras meninas? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Você nunca mandou? Nunca teve essa... Não, eu mando quando elas pedem, né? Quando elas pedem, é isso aí. Aí eu falo assim, então, manda o seu, né? Que daí eu mando o meu. Aí elas mandam o delas, né? Aí eu mando. Uma pergunta importante. Como é que é uma troca de nude entre mulheres? Porque quando é um homem e uma mulher, o homem só tem a rola pra mandar. É rola, ela manda a peita. É rola... Pepeca. Rola, pepeca. Como é que é uma troca de nude entre mulheres? Eu mando foto da minha, né? E elas mandam delas. Aí é pepeca de cara. Pepeca, pepeca. Já é xereca de nada. Mas não tem alguma que quer variar? Fala, manda o boteco pra eu dar uma olhada. É, não tem. Ela só manda tipo assim, ó. Aí ela vai mandando. Aí ela fala, manda o seu também. Aí eu mando. Manda o seu também. Manda o seu. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Amém